Já começa o desespero no Supremo Tribunal Federal. Os ministros reagem, mas as reações cada uma que dá gosto de ver. E você que acompanha o nosso canal já pode inscrever-se agora, não perca tempo, porque aqui a notícia traz consigo toda a luta do povo que ama a sua nação. O desespero no STF começa e os ministros dão as suas reações mediante a estrutura que cerca para impedir novamente os desmandos destes ministros. Os ministros do STF estão cercados e a reação de cada um assusta. O judiciário teme e Moraes desdenha. Tudo isso agora aqui no nosso canal. Barroso mostra desespero e vê com preocupação a PEC do STF falando em retrocesso democrático. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse nesta quinta-feira, dia 23, que vê com preocupação os avanços legislativos sobre, ou melhor, contra a Corte, depois de o Senado aprovar a PEC para limitar decisões monocráticas dos juízes do STF. Nos últimos 35 anos, o Brasil viveu situações institucionais complexas, diz ele, e continua, que em outros tempos teriam levado a ruptura constitucional e democrática, crises econômicas, inflação descontrolada, escândalos de corrupção e dois, impeachments, observou Barroso. Apesar de tudo o que ocorreu, o país preservou a estabilidade institucional e a democracia. Dessa forma, Barroso viu a proposta como desnecessária. Ainda durante o discurso, Barroso disse que cumpre lembrar em todos os países que recentemente viveram o retrocesso democrático, a erosão das instituições começou por mudanças nas supremas cortes. Os antecedentes não são bons, observou Luiz Roberto Barroso, que exaltou a Corte durante a sua fala contra a PEC do STF. Gilmar Mendes também está desesperado diante da pressão que o judiciário vem sofrendo mediante a indignação de toda uma nação. Ele diz que não há covardes no Supremo Tribunal Federal e ameaçou de uma forma bem sutil, cobrando uma reação altiva ao legislativo. O ministro Gilmar Mendes se manifestou depois de o Senado aprovar a proposta também e disse O STF, sempre atento às suas responsabilidades e ao contexto que o cerca, está preparado para enfrentar, mais uma vez, e caso necessário, as investidas, desmedidas e inconstitucionais agora provenientes do poder legislativo, disse o decano da Corte, que sim, apavorado, tenta de alguma forma impor força contra o legislativo. Uma instituição eleita como representação de um povo, do qual todas as demais instituições foram, para ele e por ele também, criadas. Ao comentar a possibilidade de impeachment de ministros da Corte e outras propostas que miram o tribunal, Gilmar disse ser necessário agir com altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira clara. Vale lembrar que a Bíblia já garante que Deus abate o soberbo, que Deus derruba o orgulhoso e que toda altivez será destruída e levada à obediência de Cristo Jesus. É nestas horas que nós enxergamos muito bem quem está do lado do bem e quem está do lado do mal. Claro que Alexandre de Moraes não ficaria quieto. Ele não falou exatamente sobre a PEC, mas outro lado que tem sentido a pressão é porque a OAB decidiu reagir às atitudes, ações e decisões dos ministros da Corte Suprema. E a reação da OAB provocou uma grande insatisfação nos ministros também, que agora temem perder qualquer tipo de apoio de ativistas dentro da instituição. Moraes impediu a sustentação oral e chegou a desdenhar da OAB, dizendo vai lançar outra nota contra mim. Interpelado por um advogado sobre o indeferimento de uma sustentação oral durante uma sessão no STF, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, respondeu. Ou melhor, uma sessão no TSE, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, respondeu vou repetir novamente. A OAB vai lançar outra nota contra mim. Vão falar que eu não gosto do direito de defesa e vai dar mais uns 4 mil tweets dos meus inimigos. Então vamos fazer, doutor, a festa do Twitter das sedes sociais. Na sequência, Moraes explicou que o regimento interno do TSE, acompanhando o do Supremo, não permite sustentação oral em agravos. O presidente do TSE fez ainda uma espécie de nova votação no plenário sobre a questão. Alguma divergência? Interpelou. Não. Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade. A audiência ocorreu nesta quinta no TSE. A OAB emitiu nota com críticas amorais. Em uma nota divulgada, em 9 de novembro, a OAB decidiu se manifestar preocupação com a flexibilização ou supressão do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa por parte de Moraes nos casos envolvendo os presos do dia 8 de janeiro. O documento afirmou que a negativa de proferimento de sustentações orais previstas em lei representa violação da lei processual e da Constituição. Na ocasião, o STF transferiu para o plenário virtual os casos dos réus. Nesse ambiente, os magistrados apenas depositam seus votos. De acordo com o presidente da OAB, Roberto Simonetti, que assinou a nota, a sustentação oral está inserida no direito de defesa, ou seja, é uma garantia constitucional. Portanto, não se submete a regimentos internos, mesmo o do STF. Tais regimentos regulamentam o funcionamento dos tribunais e não podem corrigir ou suprimir direitos constitucionais regulamentados por leis federais, como o da vida, defesa, entre outros. O que nós vemos é uma pressão unilateral, uma pressão por todos os lados, de pessoas, de instituições que estão entendendo o que o brasileiro já entendeu há muito tempo. E agora é hora do Brasil compartilhar. Compartilhe este vídeo e mostre à nação brasileira que já começa uma ação para impedir que ministros do Supremo continuem a tomar decisões inconstitucionais contrariamente à democracia e se justifiquem acusando aqueles que reagem a estas decisões daquilo que eles mesmos praticam, atos antidemocráticos. Eu quero que você deixe a sua opinião, que você compartilhe, mas o fato é que os ministros do STF já se sentem cercados e a reação de cada um deles começa a assustar. Moraes desdenha, mas a Bíblia já garante que Deus abate o soberbo. Segura aí que a informação volta daqui a pouco, mas antes eu tenho um presente para os primeiros 100 inscritos do canal que correr agora no link da descrição ou acessar o link da bio aqui no Instagram. Nós estaremos dando para você a oportunidade de fazer mil reais em uma semana trabalhando conosco em uma plataforma incrível e poderosa. Este é o nosso desafio para você. Muitas pessoas têm medo de aprender coisas novas, têm medo de encarar algo novo e nós estamos aqui para quebrar de uma vez por todas este receio de você começar algo novo na sua vida e acreditar que é possível ganhar dinheiro e viver trabalhando pela internet. Bom, acho que oportunidade maior do que essa para você saber se dá certo ou não é você correr agora no link da descrição e garantir a sua vaga, a sua oportunidade que nós estamos aqui gerando, não é por tempo indeterminado não, é por tempo limitado. vamos mostrar para você o passo a passo como você faturar mil reais, seus primeiros mil reais em uma semana aproximadamente, tá certo? Rodrigo, quanto tempo isso vai ficar no ar? Bom, nós estamos falando aqui, a partir do momento da publicação deste vídeo, corre para o link da bio para você que está me assistindo no Instagram e no link da descrição para você que está me assistindo pelo YouTube. Como ganhar mil reais em uma semana, vagas limitadas, link na descrição, link na bio, corre lá a oportunidade agora para você. Vai lá que nós estamos esperando. Você assistiu Brasil acima de tudo? Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias. Todos os dias.